Seu plano de previdência é o suficiente para a realização do seu projeto de vida? A nova previdência foi aprovada e esse assunto ganha ainda mais importância no nosso dia a dia. Afinal, muitas pessoas possuem planos empresariais oferecidos por seus empregadores e querem saber tudo o que pode acontecer no futuro. Então hoje a gente vai receber um convidado super especial para falar sobre esse assunto. É o Wagner Soares Gomes e ele é nosso gerente comercial. Pera aí que antes da gente começar, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal, aqui embaixo, para receber um conteúdo super bacana e exclusivo sobre previdência privada. Wagner, e aí? A gente achando que o futuro estava garantido e nada, né? Bom, para começar, é importante não colocar toda a sua esperança de um futuro financeiro tranquilo na contratação de um plano empresarial, achando que ingressou no plano oferecido pela empresa e, portanto, está tudo resolvido. Mas por quê? A maioria dos planos de previdência oferecidos aos colaboradores das empresas é estruturada na modalidade de contribuição definida, em que o colaborador investe um percentual de seu salário e a empresa o acompanha até um limite estipulado. Mas isso não é bom? Isso é ótimo, porque muitas vezes o funcionário verifica um retorno na mesma hora de 100% do seu investimento em cada contribuição mensal. Bom demais! Mas se eu te conheço, é agora que vem o X da questão. Exatamente. Temos que ficar atentos, pois esses planos são estruturados para oferecer um determinado nível de benefício após 25 anos ou mais de contribuição. Para o colaborador ter o melhor benefício, sua contribuição deverá ser maior do que a contribuição da empresa. Wagner, desenha então para a gente, para ficar mais fácil. É simples. Por exemplo, uma pessoa que ganha R$ 8 mil contribui com 5% do seu salário, contando ainda com mais 5% da empresa e consegue inserir mais 5% por conta própria, vai ter uma renda mensal vitalícia de 46% do seu salário atual. Mas e se essa pessoa não quiser fazer essa contribuição extra de 5%? Quer dizer, ela vai deixar o 5% que ela contribui e mais o 5% que a empresa investe nessa previdência? Aí o valor da renda dela, aos 62 anos, será de aproximadamente 31%. Essa diferença de 5 pontos percentuais pode fazer toda a diferença no futuro. É uma baita diferença! E o que você sugere, então? Eu sugiro, então, que sejam feitas constantes simulações para saber se o seu plano de previdência é o suficiente para o seu projeto de vida. É uma boa! Avalie se não é o caso de aumentar o investimento mensal no seu plano de previdência empresarial. Esses planos têm características tributárias diferenciadas e você precisa levá-las em consideração. Como, por exemplo, a derutibilidade de até 12% da renda bruta tributável para quem faz a declaração completa do imposto de renda pessoa física. Wagner, você arrasou! E aí, mais algum conselho? Procure acompanhar os rendimentos dos seus fundos e avaliar periodicamente se o perfil de risco deles faz sentido para o seu atual momento. É isso, gente! Nunca terceirize seu futuro. Assuma essa responsabilidade desde já. Afinal, a empresa em que você trabalha já deu o pontapé inicial, mas o responsável pelo seu projeto de vida é você. Wagner, receba uma salva de palmas da nossa audiência e muito obrigada! Obrigado, Gisele! E você? Gostou do vídeo? Deixa aqui um like, comenta pra gente e até nosso próximo vídeo! E você? Gostou do vídeo?